Um idoso de 68 anos, morador da cidade de Ipaba, no Vale do Aço, morreu depois de ter sido brutalmente agredido. Segundo o boletim de ocorrência, Luiz Gonçalves da Silva foi assassinado em Caratinga, no distrito de Vale Verde de Minas. O repórter Roberto Tomás está de volta com esse caso. Roberto. É isso mesmo, Saulo. Esse homem de 68 anos, o Luiz, era morador da cidade de Ipaba, no bairro Vale Verde, em Ipaba. Segundo informações, o corpo dele foi encontrado em uma estrada de acesso à Vale Verde, uma plantação de eucalipto no Vale Verde de Caratinga. Por isso, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Caratinga. Segundo informações, durante a madrugada de segunda-feira, o Luiz Gonçalves Silva foi espancado brutalmente e não soube precisar, apesar de ter sido encontrado ainda com vida nesse local de acesso à plantação de eucalipto, a Polícia Militar foi informada por ele mesmo, mas ele não soube precisar quem teria agredido. Então, ficou essa questão aberta ainda para a Polícia, porque ele não quis falar de medo ou não. Ao ser socorrido para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Saulo, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então, esse caso ainda está cercado de mistérios e a Polícia conta muito com a colaboração da população através do 181, que é o Disque Denúncia, para ter outros pontos, algum fio desse novelo que chega a ser esclarecido. A motivação e o porquê da morte desse idoso de 68 anos. Então, é um pedido encarecido que é feito pela Polícia, já que, possivelmente, ligações foram feitas durante a madrugada, indicando um local próximo ao bairro onde ele residia, que é em Ipaba, e, posteriormente, o corpo ser encontrado já na região de Ipatinga. Então, a Polícia Civil trabalha incessantemente para poder tentar esclarecer esse caso. Saulo!